O MC Pose do Rodo Mais conhecido como Pitbull do Funk É o que vocês pediram, então vou ouvir de novo Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, que rola essa tropa bem, humildade é lixo mas cê rende pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus cães, porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, que rola nossa tropa bem, humildade é lixo mas cê rende pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus cães, porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir Eu vou guardar meus cães, porque minha maior meta é deixar minha família bem Eu vou guardar meus cães, porque minha maior meta é deixar minha família bem Gabriel do Borel Produziu Explodiu Bum